Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês, hoje sábado 8 de abril, vamos lá com informações atualizadas de hoje, vamos estar respondendo aqui nos comentários, como sempre, por isso que eu peço que vocês comentem aqui, abaixo dos vídeos, lá nos comentários, deixa lá sua dúvida, estaremos respondendo para vocês, toda vez que eu fizer um vídeo, estarei aqui nos comentários do nosso canal, onde vocês deixam lá suas dúvidas, seus comentários, e vamos estar lendo aqui, inclusive falando o nome de vocês aí, se vocês divulgarem aí que cidade vocês são, vamos falar também no canal, no vídeo aí, de onde você é, tá bom? Então vamos lá, as novidades de hoje, sábado 8 de abril, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não deixa de se inscrever em nosso canal, também pessoal, novidade no canal, novidade aí, nós estamos com um blog também, blog é tipo um site lá, onde a gente coloca todas as notícias que nós colocamos aqui em vídeo, vamos colocar também lá em nosso blog, vamos colocar também lá, então tudo que for divulgado aqui em vídeo, pode ir lá no blog, vai estar lá por escrito, a matéria, onde vocês podem estar lendo, tudo direitinho, para vocês não estarem caindo em fake news, pessoal, lá a gente vai colocar só matérias verdadeiras, com informações verdadeiras para vocês, então o blog nosso, é coisa nova, está aqui abaixo do vídeo, na descrição, o link lá no nosso blog, vamos lá, dá aquele privilégio lá, vamos privilegiar o nosso blog lá, vamos lá, todos vocês lá no blog, lá também tem onde vocês fazerem comentários, seguir o blog, então toda vez que você tiver dúvida a respeito de alguma coisa aí sobre Bolsa Família, benefícios sociais, minha casa, minha vida, vai lá no nosso blog, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos lá, para as informações do dia, eu quero começar primeiramente, eu quero começar primeiramente, com os comentários, primeiramente, Ana Paula Santana, o Vale Gás já atualizou para este mês de abril, Ana Paula não atualizou nada ainda, nem Vale Gás, nem Auxílio Gás, nem Bolsa Família, nem Caixa T, nada está atualizado ainda, aqui Amanda, aqui Amanda Cunha Rezende, pergunta, ou, ela questiona, nunca recebi o auxílio gás, muito injusto, Amanda, na verdade é injusto para todos, porque o auxílio gás, quando ele foi lançado, seria para todos os beneficiários do Bolsa Família, do BPC, e não cumpriram com a lei, a lei existe, mas eles não cumpriram, certo? Então, paga aí o auxílio gás, para uma minoria, dizendo eles, que iria aumentar, mês a mês, até 2023, ou 2024, sei lá, iria estar pagando a todos os beneficiários, conversa afiada a isso, não vai ser assim, vai ser só esse público mesmo, que estão recebendo aí, enrolação pura, enrolação pura, esse auxílio gás, parabéns para quem recebe, e triste para quem não recebe, o auxílio gás, eu sei que muita gente precisa, e não está recebendo, é injusto mesmo, Amanda, concordo com você, Alane Barros, é, aqui em Pernambuco, conheço gente, é, quatro casas, pessoal, isso aqui é sobre Minha Casa Minha Vida, realmente, isso sempre acontece, o que acontece? Irregularidades, irregularidades, na distribuição dessas casas, tá? Então, isso, não vou comentar aqui no canal, mas vocês mesmos sabem, que acontecem muitas irregularidades, é, muitas regiões aí, as casas que deveriam ser destinadas, as pessoas que precisam, terminam sendo destinadas a quem não precisa dessas casas, é, 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 incrível o nosso país, tem muitos aproveitadores, quando há um benefício, pago aí, pelo governo, ou que seja, benefício do governo aí, para a população mais carente, aparece muitos, atravessadores, que não precisam, para tirar proveito, inclusive, Bolsa Família, que também, tem muitos aí, que não precisam, e que estão recebendo, e tomara que, neste pente fino, seja, realmente, retirado, essas pessoas, que não precisam, Olha lá, governo, para não tirar pessoas que precisam, pelo amor de Deus, chega de tanto erro, chega de tanto erro, tá bom? Lurdinha Lima, confesso que estou cansada de tanta mudança, pois estou desempregada, infelizmente, preciso deste dinheiro, mas cada mês fico na insegurança, se vou receber ou não, pura humilhação, gostaria de estar trabalhando, para não poder contar, com este benefício, é, Lurdinha, complicado, é uma apreensão, mês a mês, eu sei, concordo com você, a gente termina até, tendo problema de saúde, com tanta, essa ansiedade, realmente, é complicado, eu concordo plenamente com você, Lurdinha, mas no seu caso aqui, eu acho que você deveria ficar tranquilo, porque se você realmente precisa, e o governo não errar, neste pente fino, você continuará recebendo, tomara que eles não cometam erros, tomara, tá? O meu, no começo do mês, estava mostrando, atualizado, o mês de abril, mas agora, não está mostrando mais, parcela disponível, não está mostrando mais, aqui é, a Lorena Oliveira, Lorena, porque o aplicativo está fora do ar, não foi atualizado ainda, certo? Então, houve aquela, aquela atualização no começo, mas depois sumiu tudo, e agora, até o momento, nada, então, a previsão para que isso seja atualizado, até o dia 10, mas eu tenho um, um, um pressentimento que amanhã, amanhã, dia 9, domingo, eles estão atualizando, ou começando a atualizar, esse aplicativos aí, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos lá, tá bom? Maria Santos, Marivaldo, meu card único, está com o meu nome, com o meu nome certo, porém o nome da minha mãe, do pai, está errado, devo ir até o Graz, consertar este erro? Olha, a Maria Santos, com certeza, é qualquer erro que haja, aí no cadastro de vocês, e vocês identifiquem este erro, eu aconselharia que você fosse até o Graz, para corrigir, antes que o governo identifique este erro, e venha bloqueado o seu benefício, por este motivo. Então, vá lá, converse lá com o pessoal, para saber, se há esta necessidade, mas eu creio que sim, que há necessidade de um conselho, a correção deste erro aí, tá bom? Vamos lá, para mais dúvidas, vamos lá, Solange Salles, quem mora sozinho, não cozinha nem come, é Solange Salles, é complicado, realmente, quem mora sozinho, tem despesa também, realmente, agora também, Solange, você deve estar ouvindo aí, muito fake news, porque, pelo que eu sei, quem mora sozinho, continuará recebendo o benefício. Quem será cortado, do Auxílio Brasileiro, do Bolsa Família, é os que estão recebendo indevidamente. Se você está, como sozinha, está realmente correta, tudo certo, dentro da renda, critério e tudo mais, você, provavelmente, não perderá o seu benefício. Pode até haver o bloqueio para uma averiguação, mas perder o benefício, eu acredito que não perderá, a não ser que o governo resolva cortar de todos, que não é isso que provavelmente acontecerá, porque está na lei que famílias que têm direito ao Bolsa Família, são famílias compostas com uma ou mais pessoas. Então, você está dentro do critério, se tiver, não se preocupe de jeito nenhum, tá bom? Não se preocupe, não, nunca vi tanta injustiça bloqueados, os unipessoais dando benefício para essas raças cheias de, é assim, tá bom, o pai sendo o governo, não precisa trabalhar. Solange, não é assim não, Solange, eu não concordo, esse comentário seu aqui, ele já não concorda, certo? Eu já não concordo com o seu comentário, porque, na verdade, o benefício é para todos, para você que é sozinha e para as mães que têm filhos também, tá? Então, esse comentário eu já não concordo com você, beleza? Eu sou sincero com minhas palavras, beleza? Pelo jeito, todos estão sendo bloqueados. Luiz Monte, Luiz Monte, provavelmente o bloqueio haverá praticamente para todos, realmente, tá? Se você já atualizou o seu cadastro, está tudo certo, cadastro que eu digo, essa averiguação unipessoal, você já compareceu ao CRAI, já foi lá e resolveu essa situação, você provavelmente não será bloqueado. Mas quem não foi lá vai ser bloqueado para averiguação unipessoal, sim. O governo quer identificar, sim, quem realmente é unipessoal e quem está dentro do critério de renda. Quem não estiver dentro será cortado, sem pena, sem piedade, e isso vai acontecer, sim. Certo, pessoal? Vamos lá. Ana Carolina, por favor, poderia me esclarecer uma situação que aparece para mim no Caixa TEM? Meu benefício aparece em fevereiro pago, desde sempre, e isso não muda. Eu ligo no 121 e falo aqui está em averiguação e atualização cadastral. Porém, no 156 da minha cidade consta liberado. Será que eu recebo o mês de março alguém? Pessoal, é Ana Carolina. Deixa eu explicar. O seu benefício provavelmente esteja cancelado. Vá logo ao CRAI, não fique ligando. Vá ao CRAI, saber o motivo do cancelamento, que provavelmente seja cancelamento, para ver se você consegue reverter o cancelamento. Se está mês de fevereiro, nunca mudou, e não está recebendo benefício, nem março vai receber, e nem abril você vai receber, se você não for lá no CRAI resolver essa situação. Beleza? É, pessoal, as coisas estão mudadas, realmente. Pessoal, é... Eloá Pereira. Ela fala aqui, o comentário dela é verdade, mas levar as coisas estão mudadas. O que ela fala é referente ao comentário que eu fiz. As coisas estão mudadas em relação a tudo. Eu vou fazer um vídeo contando aqui a infância, né? A minha infância e a de vocês, se for da minha idade. Vocês vão lembrar como é que era a nossa vida, a nossa convivência com os mais velhos, com os pais. Escola, época de escola, como é que era? Era totalmente diferente de hoje. Hoje não há respeito, alunos com os professores. Hoje os professores não têm mais aquela autonomia que tinha na minha época. Professores tinham autonomia total, pessoal. Quantas vezes eu fiquei depois da aula, eu fiquei de castigo, eu, colegas, irmãs e tudo mais. Vai fazer isso hoje. Hoje não faz. Nem a lei permite que faça isso. Que deixe a criança de castigo na escola. Eu fiquei, fiquei várias vezes. Já fiquei com a cara virada para a parede enquanto os outros estavam assistindo a aula. Marivaldo, fique lá virado para a parede, não olhe para trás. Já fiquei na hora do intervalo, você vai ficar aqui na sala. Você não vai sair para o intervalo. Quantas vezes já aconteceu isso? Hoje não pode fazer mais isso. Hoje as coisas estão diferentes. Hoje alunos batem em professor. O professor não pode dar uma palavrinha, não pode dar uma reclamação com o aluno. Às vezes até os próprios pais é contra os professores. Então as coisas estão mudadas. É complicado mesmo. E eu digo uma coisa para você. Na minha época, eu fico pensando aqui e digo, queria voltar tudo de novo. Na época eu achava ruim, mas hoje eu estou vendo que não. Eu estou vendo que não era ruim. Ruim está é hoje. Ruim está é hoje, pessoal. Hoje é que está merda, certo? Hoje é que está a porcaria, está hoje. Naquela época que eu achava ruim. É aquele ditado. Eu era feliz e não sabia. Nós éramos felizes e nós sabíamos. Todos vocês que são da minha idade podem confirmar isto. Nós éramos felizes e não sabíamos. E hoje não tem nada a ver. Antigamente, meu Deus do céu. Telefone, quem tinha telefone era rico. Era difícil. Você tinha que estar usando aquele orelhão, a ficha. E aquele orelhão só fazia ligação locais. Era. O orelhão era. É engraçado que eu queria ligar para o interior. Eu comprava uma ficha. DDD. Tinha que ir. Aqui onde eu moro só tinha esse telefone que aceitava essa ficha. No aeroporto. Tinha que ir para o aeroporto e fazer a ligação para outra cidade. Depois que veio aquele cartão para te colocar ali. Sim, com aquele cartão você podia ligar para qualquer região, para qualquer lugar do Brasil. Certo? Era, pessoal. Hoje não. Hoje é tudo fácil. Todo mundo tem celular. Na época não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Eu lembro que o meu sonho, sabe o que era? Aprender datilografia. Aquelas máquinas de escrever. Eu tomei curso daquele negócio. Hoje eu falo para as crianças e hoje não sabem nem o que é isso. Eu tomei curso de datilografia como se fosse hoje. Curso de computador. Tomar curso de ófilo, não sei o que lá. Naquela época não tinha computador. Era máquina de escrever. O sonho meu era uma máquina. Comprei uma máquina de escrever só para ficar digitando na máquina. Mimiógrafo. Vocês lembram de mimiógrafo? Passava as provas da gente na escola que tinha de álcool. Rapaz, era tanta coisa. Hoje é tudo mais fácil, tudo diferente. Mas não é. Então, saudade. Eu tenho muita saudade. Gostaria de voltar àquele tempo. Brincadeiras. Na rua. Sem preocupação nenhuma. Hoje a gente nem pode ir para a rua. Ai, saudade. Saudade. Muita saudade. Vocês que são da mesma época que minha. Parabéns. Parabéns. Sobreviver. Sabia viver. Brincadeiras. Na rua. Jogar bola. Queimada. Pião. Jogar pião. Jogar agulha. Ipinarra. É tanta coisa. Hoje ninguém faz isso. As crianças não fazem isso. Não tem mais. Era, pessoal. Carrinho de rolimã. Eita. Patinete. Chamar de patinete. Rapaz, é bom demais. É bom demais. É bom demais. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixar de contar histórias aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre tudo isso. Tá bom? Pessoal, o menino Suelito Dias. Confirmou em entrevista à CNN. Já passei até essa informação, né? Que servem 300 mil novos beneficiários. Deve se ingressar agora no Bolsa Família. Então, haverá novos aprovados. Cerca de 300 mil. Bem menos do que o mês passado. A metade, praticamente. Porque o mês passado, mês de março, foi 600 e quantas mil pessoas. Mais de 600 mil. Então, 694 mil escritos que foram contemplados. Certo, pessoal? E ele também fala que a partir de abril. Agora, né? Que na verdade já está ocorrendo aí. Vocês já estão, né? As famílias que entrarem no programa receberão novos cartões do Bolsa Família. Que já encontrará. Que já virá com chip. Né? Possibilizando o pagamento na função débito. O cartão do Bolsa Família é enviado ao seu endereço. Informado durante a inscrição de vocês no Cade Único. Então, é pelos correios. Certo, pessoal? Então, está aí passada a informação de hoje. Sábado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai lá no nosso blog. Vê lá. Visita nosso blog. Tá? Vamos lá. Todos vocês. Vão comentando aqui abaixo do vídeo. Eu vou estar respondendo o comentário de vocês. Eu quero muito comentário. Tem pouco comentário, pessoal. Vamos lá. Sábado. Eu quero todos vocês comentando. Tem dúvida? Vai aqui abaixo do vídeo. Vai aqui. Comenta para eu estar respondendo para vocês. Por favor. Eu gosto tanto de ler comentários de vocês aqui. Estar respondendo. Adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. E eu quero fazer isso todos os dias. Valeu? Muito obrigado. Fique com Deus. E eu quero voltar hoje ainda com mais informações. Valeu? E eu quero voltar hoje.